Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o nosso assunto de hoje é Omicron a todo vapor na Europa. Um presente nada agradável chegou para os europeus para o Natal. A variante Omicron vem aumentado e muito o número de casos de Covid-19. Na França e Grã-Bretanha, houve um aumento de 100 mil casos em pouco menos de 24 horas. Até em Portugal, que possui uma excelente taxa de vacinação contra a Covid-19, o governo se viu obrigado a impor restrições. Em Viena, a variante Omicron já é dominante. No domingo, 26 de dezembro, foram 522 casos confirmados, Com o laboratório LifeBrain, através da iniciativa Alice Kurkel, a cidade de Viena consegue fazer o sequenciamento do vírus em menos de 24 horas. No resto do país, isso ainda demora algumas semanas. O governo austríaco espera melhorar o resultado dos testes de Covid-19, usando justamente Viena como exemplo. Por se tratar de uma variante muito infecciosa, as regras de quarentena são muito rigorosas. Isso gerou um caos no sistema de aviação no feriado de Natal, quando milhares de trabalhadores da aviação, em quarentena, fez com que milhares de viajantes ficassem em aeroportos esperando seus voos. Os Estados Unidos, por exemplo, reduziu para metade a quarentena para aqueles que não possuem sintomas. Serviços e infraestrutura O grande desafio nessa nova onda de infecções é garantir o funcionamento dos serviços e infraestrutura. Por exemplo, na área de saúde, com médicos e enfermeiros dos hospitais, paramédicos para as ambulâncias. Nos supermercados, além dos funcionários, todos os trabalhadores que se ocupam da entrega da mercadoria. Mesmo se aplica para o mantenimento dos serviços de água e energia. Os militares serão encarregados de substituir os funcionários em quarentena. Luz no fim do túnel. Mesmo com o número altíssimo de infecções de Covid-19 por conta da Omicron, o número de pessoas hospitalizadas é baixo. Os especialistas acreditam que a Omicron é mais infecciosa, mas ao mesmo tempo menos agressiva que a Delta. Isso é uma boa notícia. Mesmo assim, os especialistas estão muito cautelosos. A vacina é fundamental para evitar que uma infecção de Covid-19 não se torne perigosa, e levando muitos casos para os hospitais, especialmente para as unidades de terapia intensiva. Aqui na Áustria, as próximas duas semanas serão decisivas. Resta saber se a taxa de vacinação atual, que é de 70,4% da população duplamente vacinada, será o suficiente para conter a quinta onda de infecções da Covid-19. Bom, eu fico por aqui. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Se vocês curtem histórias cotidianas, não deixe de seguir. Também não deixe de seguir o site, me seguir aqui. Não seguir o podcast, escrever também uma notificação, se vocês gostam, não gostam, por favor, se tem alguma sugestão de pauta, vai ser bem-vinda. Não deixe de seguir o site, o www.dricaribas.com, o meu diário eletrônico, o www.adrianaribasmaia.com e nós nos encontramos no próximo podcast do Drica Ribas. Muito obrigada pela atenção de vocês e cuide-se muito!